Sempre que eu leio a história de Cristo Eu fico a pensar com grande emoção No privilégio que muitos tiveram De ver o seu rosto e sentir sua mão Eu também queria a mesma alegria De tê-lo bem perto, bem vindo a mim Olhar nos seus olhos serenos e meigos Oh, como eu seria tão feliz assim Queria saber como era o seu rosto Embora eu sinta que era muito lindo Inspirava fé e também confiança Que dava a todos um gozo no fim do Ao ver as gravuras dos quadros pintados Daquilo que dizem ser o meu senhor Meu ser não aceita o que está na tela É falsa a inspiração do pintor Não creio, não creio no Cristo vencido Cheio de amarguras, semblante de dor Eu creio no Cristo de rosto alegre Eu creio no Cristo que é vencedor Um dia também O verei face a face Pois assim eu creio Pela minha fé Oh, aleluia Virei o seu rosto Virei a Jesus Tal como ele é